fala rapaziada transalp na voz rapaziada tamo aqui vai gravar mais um vídeo para o canal e vamos gravar da seguinte maneira vai ser com o bastãozinho né que tá congelando coloquei a máscara de gás que dá que dá poder a mais também na faquinha e essa luva será que ninguém sabe parece ser bom viu a pregola vem vamos ver rapaziada deixa o like aí rapaziada compartilha e deixe seu comentário aí também pra nós só duas no boot eu gostei deu ruim para o best e tá é sacanagem tá quebrando meu vídeo vou gravar outro fala rapaziada transalp na voz rapaziada estamos aqui vai gravar mais um vídeo para o canal é o seguinte eu vou jogar só com bastão aqui naquele bastãozinho e também tô com a máscara essa coisa que eu esqueci o nome dela e com essa louva que dá mais que aumenta o dano da faca né e essa faca aqui esse bastão né tá congelando velho então ele tá muito bom ó só dois no boot e o golpe é bem rápido e vamos ver se vai dar bom aqui vocês verem como é que tá reagindo essa faca com esse ponto rapaziada deixa o like aí não escreve não esqueça de se inscrever no canal é só duas passadinha no boot e e aí é rapaziada de quando já anunciou aí que vai lançar novo modo e aí o novo mapa eu já sei que vai lançar novo modo eu estou ansioso sabe como é que vai lançar esse negócio aí e 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 aí sacanagem novo modo novo mapa eu já quero saber vocês rapaziada tão ansiosos também como é que vocês queriam um novo modo eu queria um novo modo competitivo novo modo que você pode então a sala sabe de verdade que a outra pessoa pode ver entendeu tipo spec seria da hora o oeste aí ó e lá vamos nós eu gostei da faquinha com esse combo aí com a cia com essa luz tá pacete aí top bem imagina se não se descansar um carinha de faquinha e os outros de arma cara chega surpreendendo assim quebrando tudo rapaziada não esqueça do like deixa o like aqui putz lazareto doce é bastão doce Esse mapa já é grande, já é ruim para jogar de faquinha. Demora muito você chegar no boot, por mais que esse capacete seja rápido, você fica na desvantagem não. O jogo é bem rápido. É, mas é muito engraçado se você mata alguém. Toma! Toma! Ai não, ligou o bombardeio e já foi. Cara, é muito engraçado jogar com esse negócio aqui. E mata rápido. Vamos jogar uma grenada aqui rapazes, senão não vai não. GG. Vamos só mais uma aqui, no teste final. Só mais um, né? Vale tudo também, é que é bem rápido. Olha o tipão aí na fornia, rapaz. O tipão está bravo no domínio, hein? Então, voltando ao assunto aí, do novo modo, desse novo mapa que vai vir. Acho que vai ter mudança também nos clãs, vai vir umas personalizações. Quero saber como é que vai ser esse negócio aí, velho. O barulho é da hora, tipa-tipa, cortando. É, velho. Talvez na próxima atualização a Edicô melhore um pouco a D-Alt. Toma! 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 Não! Mapa curto é muito... É muito apelão jogar com isso aqui no mapa curto. Oh! Mano, o cara é ful, velho. Morrer facinho. Assim. Entendeu? Eita! É muito boa essa faquinha, velho. Falou, rapaziada. O vídeo é muito bom. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Deixa o like. E até o próximo. Roçada. Isso é muito!